Eu sei que você sempre chora Mas também sei que você sempre volta Por isso eu não vou Cê sabe onde eu tô Às vezes você se empolga Isso acaba gerando a revolta E brigamos mais tarde Sempre por bobagens Fica aqui Eu te quero aqui Não me deixe mais Você é minha paz Você é meu lim Me prometa sim Você é meu ais Você é meu raiz Com esse rabão da NASA Vai lá pra minha casa Fuma forte em Brasa Quer saber de nada Queimo troca As caras são qualificadas Bem mais que esses caras Que não valem nada Eu misturo na encadida Só porque eu posso Estiloso onde eu passo Elas falam nós Aquela lua lá no céu agora é nossa Tem vontade de dar de cota Ela olha e fala soca Baby me babando e nada mais importa Baby quer minha pica E eu quero só choca Tava com o R-XC que você gosta Me faz de brinquedo Rossa, roça, roça Eu guardei sua foto lua Cê sabe que minha postura é de rua Por isso o gamou Se apaixonou Mas baby eu larguei essa vida Cê sabe que o trap me levou pra cima Agora eu tô flex Comprei um Rolex Pra onde você quer viajar É só me dizer Que eu vou te levar Vamos pra Cancun Pra beira do mar Só eu e você Vou te contemplar Vou te levar Ah-ah-ah-ah-ah, ah-ah-ah-ah-ah